Vamos em conta bancária rapidinho, vamos voltar lá em conta bancária Tô gravando já aqui pessoal, eu quero continuando o assunto de eras Então por favor, se inscreva e deixe o like É, deixe o like pelo amor de Deus Sim, aí aqui eu falei pra vocês que iriam criar o override né Pra poder criar a string lá Pra poder dar a saída de dados lá pro usuário Vamos criar aqui, fazer assim ó Presta atenção como é Eu boto Ele não tá achando porque override Aí eu vou criar aqui um public Public string Isso aí cara Mas a gente tem um atalho pra isso Tem atalho? Vamos lá, acho que tem mesmo Só não me lembro agora Out 7 Out 7? String S Vou criar aqui um string S Igual a Bota bancária Vai ser meu Meu Quer dizer Aqui tá dando erro ainda Precisa que ele tá agrifando Porque ele tem que retornar isso Aí aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer S Eu queria dar uma Tipo uma Uma resposta organizada pro usuário Eu vou colocar aqui um Colocar um cochete aqui Ver se eu organizar aqui de forma Aí pessoal Aqui já vai ser tipo uma mensagem toda A mensagem toda Com uma string tem que tá entre aspas A mensagem que dá pro usuário Isso não é nem uma mensagem É tipo Só a Dizendo assim a conta bancária qual é o nome É tipo uma mensagem pro usuário mesmo Aí aqui Eu não quero botar tudo em uma linha só Aí eu posso botar É Em outra linha E passo assim ó Mais igual que aí com catena Beleza? Isso assim ó Funciona também Ele vai pegar e vai unir com isso aqui É como se isso aqui fosse a soma Esse S Esse tipo que vai tá aqui Somado com isso aqui Então vai mostrar da mesma linha Só que eu não quis continuar aqui pra não ficar quebrando linha S mais igual Aí eu vou botar aqui nome Qual vai ser o nome cliente? Quem é que vai ser o nome cliente? Vou botar aqui né Mais Qual é o Qual é a variável que eu botei meu Deus? Nome cliente Então eu vou dar control barra aqui pra ele me dar o Pronto, nome cliente Passei Aí eu vou colocando Vou continuando aqui né ó S mais igual Vou passar agora o Não conta Vou concatenar aqui o mais um Como é? Não conta mesmo né? Beleza? S mais igual Aqui só vai sair Mesma linha Não tem segredo aqui não Se bem que eu posso Eu posso Pular uma linha né? Não sei se dá Saldo Saldo Igual Quem é que é o saldo? Não vai ser igual Tá estranho Eu vou colocar dois pontos assim Beleza? Não vou oferecer Não Vai ser quem? Chamei de saldo mesmo? Chamei de quem? Chamei de saldo não? Saldo Saldo E por que não tá pegando lá? Agora pegou Tava pegando não Tava bugado Pronto E por último Eu vou fechar aqui só o meu colchete Que eu abri o colchete lá em cima Não foi? Vou aqui ó Criar uma aspa E fecho o colchete Beleza? E agora eu tenho que dar o que? Tem que retornar Return S Pronto Retornar mensagem Aí você sabe que o erro já sumiu É como se fosse um Como se fosse não É um Oi? Pra apresentar lá Quando eu chamar Quando eu fazer a herança lá e chamar as classes E dar uma mensagem Ele vai aparecer isso aqui pro usuário Você vai ver não Vou eu criar o teste Pronto Feito isso aqui Já está organizado Eu posso botar um Um Porque aqui vai estar na mesma linha né Eu podia botar um Ponto e vírgula aqui Só pra Descarrego de consciência Então também Pronto Acho que eu vou copiar isso aqui Pessoal Pra não perder meu tempo Aí eu vou lá em conta poupança Vou fazer a mesma coisa En conta poupança eu já poderia Não né Fala aí Fala aí O atalho Tá Mas vai desorganizado Oi? Fica desorganizado? Fica desorganizado? Não Por que fica desorganizado? Não fica com padrão Bota aí Alt insert Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pera aí Bota aqui embaixo Vá Alt insert Vamos lá Seu string É isso? É isso? Só que tá Tá fora do padrão principal Entendi Ele usa um padrão mais objetivo até Isso aqui Pra quem tá desenvolvendo Quem tá crack É uma mão na roda Que tá fazendo É bom O atalho sempre é bom Pra desenvolvedor Que é sempre da produtividade Por isso que eu gosto até do Netflix O Netflix fica auto completando Pra mim É O que eu programo no Netflix Aqui no Sublime Enquanto o programa de PHP O que eu programo Se eu botar o Sublime E o Notepad Pra fazer o mesmo sistema Eu acho que Sublime Eu acho que é o tempo É reduz a metade Vez do tempo Que é muito bom Fala Não sei se vai aparecer o Ele tá Perdendo Em conta bancária Só que aí ele não colocou O nome Nem o Número da conta É Mas aqui não vai precisar Número da conta de saldo Só vai precisar de rendimento mesmo O que eu vou fazer Pra não Pra não confundir a galera Eu vou fazer do mesmo jeito Que eu fiz lá Só que aqui é o seguinte Eu não vou precisar dessas coisas Todas aqui não Tá tendo um erro Aqui no caso Pronto Deixa assim alinhadinho Aqui não vai ser Conta bancária né Vai ser conta Poupança Beleza Aí o que eu vou fazer Aqui não vai ser Eu vou tirar isso aqui Vou botar os dia rendimento Rendimento Aí vai pegar aqui hein Dia Rendimento Já pegou O que eu vou fazer Posso dar um Não acho que aqui agora Eu não vou precisar disso aqui Não De saldo Não Não vou precisar Disso aqui Mas aqui eu vou ter que dar um Super Porque isso aqui é É da coisa da conta bancária Dá um super to string Pra poder funcionar Eu acredito que sim Eu vou ter que fazer isso Posso ser que dê erro Porque aqui é É uma classe que Herdeira no caso É uma classe filha né Aqui tem que fazer Tem que fazer uma jogada assim Fazer assim ó É só o separador Eu vou dar um super Ponto Ponto Estão retornando eu Vou botar a proposta aqui É porque eu não compreender aqui né Eu acredito que seja Vamos ver Pronto Ele vai herdar de uma super classe Adicional Então daqui eu fiz dessa forma Porque ele vai Herdar da classe lá Da super classe Conta bancária Aí eu vou Preciso de mais alguma coisa aqui Não né Porque aqui é só de rendimento Não é isso Pronto Vou pra conta especial agora né Conta especial Onde é que eu vou colocar na conta especial aí Esse eu vou deixar pra vocês Me ajudarem a fazer O que é que eu faria na conta especial override aí Tá aqui ó Vou de limite O que é que eu preciso aí Aqui ó Vou mudar pra conta especial Beleza Aí eu vou pegar Ao invés de nome cliente vai ser quem Limite Não é isso Aqui vai ser limite Limite Preciso de mais alguma coisa? Preciso né Preciso né Preciso daquele super Outra Porque aqui é Placerdeira Vou tirar isso aqui Vou tirar isso Vou pegar Não mais Tem mais alguma coisa? Não né Só tem um limite aqui Filé Pronto Feito isso A gente já terminou A classe mãe E terminamos a classe As classes Filé aqui no caso Aí agora eu vou ter que Fazer a classe de teste pessoal Vamos lá Cadê meu projeto aqui? Cadê meu projeto aqui? Vou aqui criar agora um novo Classe Java Como é que eu vou criar? Posso criar um teste né Teste Java Pronto Agora como é que eu vou testar aqui? O que é que eu preciso pra testar aí? Ó Vamos fazer assim Vamos fazer um negócio Criar a instância delas Dar um solte aqui Poxa aí É porque tem que ter primeiro É porque não aceita o SVM Dar um solte Aí vou colocar aqui um Só pra Fecha a conta Bancária Beleza? Fecha a conta bancária Aí vou fazer o seguinte Vou pegar aqui Criar a conta bancária Vamos lá Conta bancária Como é que eu importo aqui? Como é que traz um objeto? Como é que eu importo uma classe? Como é que eu estancio né? Criar a instância Eu vou nomear Vou botar de conta simples Conta simples Igual O que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui Conta simples O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um 7 Conta bancária Mas aqui Aqui peraí Conta bancária Conta simples Aí eu posso pegar a conta simples .7 Nome cliente E vou dar um nome aqui Vamos dar um nome Do que a gente vai fazer? Dotou os construtores Da onde? Na.. Na... Nos dónde? Na... Construtores? E precisa? Não precisa Não é obrigado não Então está simples Então está Está ponto Set Aqui eu estou setando os valores Estou setando os valores Dessa forma Porque está encapsulado, né? Aí eu vou set, dou setando o nome do cliente E setando o número da conta Aí eu botei minha conta Aí você deposita lá 56353 Digito 6, beleza? Como é que no Brasil aí? Eu botei string? É isso, agora eu queria perguntar Não, eu botei string, só que eu tô passando entre aspas Simples, me carrega, acho que é isso Vamos ver se é isso Olha isso Aspa dura Agora o PHP, quando é string, ele aceita aspas simples e aspas duplas O Java só aceita aspas duplas Vamos lá? Aí agora A gente pode usar Agora eu citei o nome do cliente Eu não botei o nome do cliente, botei o nome padrão Cetei o nome da conta Agora eu posso usar os métodos que tem lá nessa conta bancária Qual os métodos aqui, você lembra? Eu tenho que depositar e sacar, tá vendo? Tem que depositar e sacar? Então vamos lá Então, como é que eu chamo aqui o método? Conta simples Isso aqui é beabá, né? Depositar Depositar 100 reais Não pensei passar entre aspas simples, porque é um número É dobro Aí agora eu quero Foi realizar saque que eu chamei lá, pessoal? Foi sacar, não foi? Eu queria sacar, foi? Eu acho que vai funcionar Conta simples Eu vou botar o conta simples Eu posso também passar Vou botar simples Comprar simples Ponto Sacar E vou sacar 50 Vamos ver se vai funcionar isso aqui Depois eu vou dar um Eu vou dar um saque de novo Vamos ver que eu saquei de novo Só que agora eu saquei 20 Beleza? Aí agora eu entendo o que é o override Quem perguntou o que é o override Entenda o que é o override Quando eu for agora Aqui agora Observe que eu citei o nome do meu cliente Citei o nome da minha conta Aí aqui eu chamei o método depositado Depositei 100 E estou sacando duas vezes 50 e 20 Então FUT aí O que? 30 reais Até 30 reais, por exemplo Aí aqui agora se você printar Aí eu tenho que printar tudo Dando get e tal Trazendo as variáveis Mas não precisa agora Já que eu criei meu override lá Se eu fazer isso aqui O solte E colocar aqui dentro Conta simples Conta simples Ele quer que ele vai fazer Ele vai entrar lá no meu Meu conta bancária Vai procurar esse override E vai Continuir isso aqui pra mim É E dá uma saída de dados Dá uma saída Dá um resultado Gera um resultado pro usuário Beleza? Qualquer método ali Não Só do override É E se tivesse mais de um? Mais de override? Sim Geralmente a gente não faz Só faz um por Um por super classe Um por classe No caso Aí aqui agora Se eu testar Vamos testar Pra se tá funcionando Se não tiver funcionando A gente já Shift F6 Estou compilando Se não funcionar É porque não tá funcionando Ó Tá vendo aí Aí aqui ele setou Tá vendo? Ele pegou lá o que tem Já eu já vi que tem nova errada Nome cliente Cliente Conta simples Não conta Minha conta que eu botei E o saldo 30 reais Tá vendo? Seu duro Liso Liso Nunca duvidou, né? Nunca duvidei desse cara Só que quando ele falou Que ia mandar aula Semana passada Mas eu tenho crédito Então Mas eu tava ruim Se eu não tivesse dado aula sexta Eu acho que eu fazia Mas eu dei aula sexta E aplicou E a aula de sexta Foi inteligência artificial Eu tava assinando Menino a criar o chatbot Eu fiquei a aula toda falando Eu fiz um impacto Semestre passado O que a gente tá fazendo É usando a plataforma IBM Tem um pouquinho de PHP Mas é fácil É mais Tudo pronto já A gente tá usando IBM Watson Watson Assist O curso de inteligência artificial De Python Python é massa Aí agora eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um teste Lá na É Agora eu vou fazer agora Na conta poupança Beleza? Conta poupança Estamos terminando já Viu? Conta poupança Conta poupança O que é que eu tenho que fazer aqui? Me ajudem aí É uma coisa que eu fiz aqui Conta bancária Eu não instanciei Eu vou ter que instanciar agora Conta poupança Vamos lá Conta poupança Vou dar um Dar o nome, né? Dar o nome Poupança Vamos chamar de poupança Igual a Nilken Poupança Ué? Conta poupança Não E agora? Eu vou chamar quem? Eu vou chamar de poupança Vamos lá Eu vou pegar isso aqui Mesma coisa Vamos pegar isso aqui Vamos dar uma copiada Pessoal Aqui o bicho está pegando Só que aqui Vai ser poupança Colocar aqui Vai poupança Beleza? Poupança Sete nomes cliente Vai ser quem? Cliente Conta poupança Vou criar um nome nenhum Só botar os padrões Para a gente Ter a certeza Que está fazendo Aqui eu estou fazendo o que? Estou setando O nome do cliente Estou dando o nome ao cliente Beleza? Estou setando Aí você me pergunta Esse nome cliente Vem de onde? Vem da conta bancária Beleza? Ah! Vem da conta bancária Mas você não instanciou A conta bancária Não preciso Porque conta poupança Já está arredando Coisa da conta bancária Não é isso? Ó Beleza? Conta poupança Está arredando Coisa da conta bancária Então não preciso Aqui no teste Está arredando Conta bancária Para puxar o nome do cliente Já que ele herda Então é uma coisa Interligada da outra Beleza? Aí aqui agora Eu vou deixar a mesma conta Beleza? Não Vou botar minha outra conta Do Banco do Brasil Aí vocês botam o dinheiro lá 825-5 Rapaz, estou gravando Minhas contas todas Estou bem A cabeça está boa ainda Estou que nem vinho Quanto mais velho melhor Vamos lá Só que aqui Aqui tem um detalhe Aqui eu tenho que Setar o dia do meu rendimento A gente não fez isso Lá na conta poupança? Não tem negócio de rendimento lá? Ó Aqui é o que a gente fez Vamos Vamos setar Como é que eu faria isso? Fácil, né? Poupança Ponto Sete Dia de rendimento Já está aqui para mim Só está lá Três Passou três dias Aí aqui O que é que eu vou fazer? Eu posso Eu vou pegar isso aqui Só esses dois Olha isso aqui Vou Copiar Beleza? Tem que ter quanto aí? Cinco Tem que ter mais de cinquenta Só que você esqueceu uma coisa Eu já coloquei Para render Já realizei Dois saques Aliás Eu vou tocar para sacar aqui Beleza? Sacar Só que Lembre que Conta poupança Não sei se vocês lembram Conta poupança Tem esse método aqui Calcular Novo saldo A gente vai chamar Ele agora Vou chamar aqui E vou fazer o seguinte Ó Tem outro problema aqui Tem outro problema Eu setei o dia do rendimento Só que eu não tenho A taxa do rendimento Qual a taxa do rendimento? A taxa do rendimento Justamente eu passo nesse método Calcular novo saldo Está vendo? Aí aqui Eu vou fazer um ifzinho Básico Vou colocar assim Fazer assim Vamos lá If Beleza? If Como o nome do método Esqueci Cabeça está fraca Isso aqui Eu vou pegar isso aqui If Novo saldo Calcular novo saldo Eu vou pegar aqui Vou botar 50% Só que aqui Eu errei Eu tenho que botar um Tem que chamar aqui Pronto Tá dentro lá Do meu Da minha conta poupança Como eu estancei aqui Eu tenho que chamar com o nome Da instância Eu posso chamar puro Beleza Se Se for essa taxa aí Eu vou dar um sort aqui Vou dizer o que Para o usuário Rendimento Rendimento aplicado O que é que eu digo para o usuário? Novo saldo É de Como é que eu passo aí? Como é que eu passo? O valor do novo saldo Quem sabe Como é que eu passo Um novo saldo aí? Como é que eu pego O saldo que está em poupança? O que é que eu uso Para pegar Guedes Beleza Maravilha E como é que eu pego Esse saldo? Meu saldo Está vindo De que classe Que eu estou usando aí? Da poupança Da poupança Então Aqui Poupança Poupança Vou fazer para cá Ponto Guedes Saldo Não é isso? Pegar o saldo Peguei o saldo Peguei o saldo Beleza? Sempre usando o guedes Eu usei a poupança aqui na frente Porque eu estou trazendo Da conta poupança O saldo lá Da conta poupança Beleza Else Vou dar o else Abrir e fechar Salt Beleza? Hoje Não Sei lá Não é dia de rendimento Ou não rendeu nada Hoje não rendeu nada Novo saldo Não Calcular Pronto Não rendeu nada Se não tiver taxa Não rendeu nada Beleza? O que é que eu faço para ver aqui agora? Dou um sojo De novo E primo quem? Oi? Mas é quem é o Tristinho? Poupança não é isso? É poupança E primo poupança Que é a instância Que é o apelido Que eu dei a instância Testando 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 Não rendeu nada? Não rendeu nada? Olha a coisa errada É o que é que eu tenho aqui? Que deu zero Ele falou que não rendeu nada Calculando o saldo 0.5 Está certo Mas ele não entrou no IF Então ele não Está pegando algum valor Espera aí aqui Deixa eu ver aqui Agora ele pegou o saldo Que eu depositei Vai dar certo Que não rendeu Ele não está contando nem um dia 7 pontos de rendimento Está pegando alguma coisa aqui Mais De rendimento Veste taxa rendimento Está correto E por fim Ainda teria que testar O conto especial Para acabar aqui Vou testar o conto especial Pode fazer isso aqui tudo de novo Vou dar copiada Copiar aqui Para não precisar perder Tanto tempo assim E vou colar Aí aqui vai ser Conta Especial Conta poupança Conta especial Especial também Sonou? Sonou Mas ele não está rendendo Depois eu vou ver o que é O que é? Está rendendo? 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 Especial Beleza? Aí vou dar um especial aqui também Para poder dar um Setar as coisas Especial E aqui é cliente de conta especial Chame uma conta Isso aqui não precisa Na conta especial Precisa? Não, né? Depositar Sem Agora isso aqui eu quero testar pessoal Vou testar isso aqui Eu vou depositar 100 Vou sacar 50 Depois eu vou sacar 60 Pode ser pausa Aí eu não vou ter Não é isso? Supostamente Aí eu vou dar um Solte aqui Solte Em Especial Vamos ver aqui Vamos testar Safe F6 para testar Limite 0 Conta bancária Nome cliente Nome conto especial Não conta Saldo 50 Por que do saldo 50? Ele não aprovou a última passagem Ele não aprovou a última passagem Ele não aprovou a última passagem Ele não configurou a mensagem de erro Ele não deixou sacar Tá certo Mas aí agora Eu posso criar um Um Uma mensagem de erro É Eu posso criar um if Não Ele não criou a condição Para Se não Aí ele retornou a erro Lembra? Você não colocou Você simplesmente Se não puder Não vai passar E pronto Eu presto atenção Nas aulas Paz Foi Que bom Mas aqui Tá certo Eu não queria Um teste de erro Aí agora O que eu posso fazer Eu ainda poderia também Fazer o seguinte Poderia criar um método novo Aqui chamado Realizar saque Aqui dentro Mas não precisa não Não mais Tá funcionando Era isso Era isso Que a gente precisava Então observe Que aqui eu fui Eu criei Só terminando aqui Eu criei uma super classe Conta bancária Onde tinha nome e cliente Número da conta e o saldo Essa aqui é A mãe de todo mundo Beleza Tinha o método Depositar e sacar Que eu ia redar Tanto o cliente Conta e saldo E esses método Depositar e sacar Que eu ia usar Em todas as contas Observe que aqui Em conta bancária Tá tudo que você usa Em qualquer tipo de conta Por isso que é a classe mãe Quer que você use Em qualquer tipo de conta O nome do cliente O saldo E a conta E você deposita e saca Beleza Mas basicamente isso Você faz uma conta Por isso que tem que criar Em conta bancária Isso aqui Que é a mãe de todo mundo Aí em conta bancária A gente criou um dia de rendimento E um calculado novo salto Através do dia de rendimento E a taxa aqui Que a gente criou Só revisando aqui Em conta especial Foi aquilo do limite Ele não Ele retornava falso Se não tivesse limite Foi o que aconteceu E se conseguisse Ele sacaria Normal E aí eu criei um teste E aqui instanciei as classes E fui chamando Trazendo os métodos E imprimindo só o overriding Beleza? Então é isso